Olha eu de novo na casa de vocês, todo dia na tela do seu celular. Tô me sentindo o verdadeiro Silvio Santos da Itália, gente. Mais um vídeo da nossa série sobre morar na Itália, essa série de vídeos todos os dias nesse canal por mais de um mês, onde nós vamos falar sobre vários assuntos referentes à sua mudança. Sim, amigo, a sua mudança Brasil-Itália. Então, se você pretende morar na Itália, vir pra cá, passar um temporada, férias, ou sei lá o que você vai fazer, acompanha esses vídeos, na verdade, aproveita agora, se inscreve nesse canal, tá bom? Não deixe de ativar o sino pra receber todas as notificações. E por favor, né, amigos, pra me ajudar, eu que tô ajudando vocês, continue acompanhando sempre, deixe seu like aqui, seu comentário, e faça tudo mais que você tem que fazer nesse canal. Bom, vídeo passado, se você não está me acompanhando, para tudo nesse momento, clica na playlist que eu vou estar deixando linkado aqui, e depois acompanha todos os vídeos anteriores, porque, meu filho, o negócio tá muito importante nesse canal. Estão falando sobre várias coisas muito legais. E no vídeo anterior, eu dei dicas pra vocês sobre como pagar um pouquinho mais barato na sua passagem aérea Brasil-Itália, afinal de contas, na verdade, você já tá se preparando, agora chegou a hora de, infelizmente, parcelar em 94 vezes a sua passagem aérea. E vamos ainda falando nessa coisinha aí de passagem, eu vou responder uma pergunta que muita gente me faz, e que eu achei, sim, muito importante colocar nessa série aqui do passo a passo, que é o seguinte. Pri, voltou, tá bom, né? Anotei sua dica, tô aqui com o site aberto, clicando ali em comprar. Tem problema se eu faço escala? Porque, geralmente, as pessoas estão achando voos mais baratos com escalas. Escalas em Portugal, no Marrocos, na França, na Alemanha, em Paris. Paris e França é a mesma coisa, né, animal? Vocês entenderam. E muita gente pergunta isso, e eu nunca tinha respondido isso em um vídeo aqui no canal, pelo menos não que eu me lembre, não tem o menor problema. Gente, vocês vão ter duas opções vindo pra cá, se vierem de avião. Agora, se vier de camelo, navio e outros 500. Vocês podem vir com voo direto, São Paulo, Roma, por exemplo, ou vocês podem fazer escala em outro país. As companhias que eu conheço, talvez, se tiver mais, escreve aqui nos comentários, né, gente? É, que fazem voos direto em Alatã e Alitalia. Mas tem várias companhias também que fazem esses voos com escala. Tem a KLM, tem a Iberia, tem a Air France, tem várias outras ali, companhias. Tem a Lufthansa, a Azul, a TAP. É muito difícil lembrar desses nomes todos pra falar no vídeo. Enfim, são várias outras companhias que fazem escalas em outros países. Não tem o menor problema. Quando você estiver pesquisando, dá uma olhadinha nisso. Se você realmente vai achar melhores preços, não é um problema. Só tem um pequeno detalhe. Ah, e antes de falar esse pequeno detalhe, eu posso só dar uma dica pra vocês. De acordo com relatos de várias pessoas que eu já ouvi, experiência própria na família minha, né? A Alemanha é uma bosta pra fazer esse negócio de imigração. Não é legal. Eles enchem de perguntas. É um negócio muito punk. Então, se alguém que tá assistindo esse vídeo puder evitar a Alemanha, melhor ainda. Se você já teve algum problema na Alemanha, deixa aqui nos comentários, né? E já conta aí pra nós. Só tem um pequeno detalhe. Não pra quem vai vir a turismo. Talvez você tá assistindo esse vídeo, você vai vir de férias passear. Você não tem que fazer absolutamente nada. Se você vier fazer a sua cidadania italiana, você tem que ir em até oito dias úteis. A minha dica é, chegou amigo, no outro dia já vai. Você tem que ir na delegacia daqui da Itália, na questura. E fazer a sua declaração de presença. Porque se você faz uma escala em outro país, no seu passaporte vai estar o carimbo daquele país. Então, não vai ter depois o carimbo da Itália. Pra você depois emitir os seus documentos, fazer o código de fiscal e tudo mais, você precisa comprovar que você entrou na Itália no dia tal. Então, você vai ter que pegar suas passagens aéreas. Você vai ter que pegar o seu passaporte, ir na delegacia e fazer essa declaração de presença. Ainda mais isso aqui que eu falei. Eu falei qualquer coisa, menos a palavra declaração. Enfim, você vai ter que ir lá, fazer esse papelzinho. E aí, tá tudo lindo e maravilhoso. Beleza? E até, no máximo, oito dias úteis. Estão lembrando dias, gente? Não vão esquecer? Então, tá bom. E aí, quando você for vir, caso você venha realmente de voo direto pra Itália, tem dois aeroportos principais, que é em Roma, Filmitino. E tem também Milano e Malpensa. São esses dois aeroportos aí que são os maiores. E os mais práticos ali de chegar e que, realmente, os voos, às vezes, são mais baratos. Às vezes, eu, por exemplo, que estava morando em Pisa, você pesquisa, né? Pisa-São Paulo. Às vezes, tá uma facada. Aí, você coloca Roma-São Paulo, o preço cai tudo. Então, é outra dica até importante pra dar pra vocês. Mesmo que vocês vão pra outro lugar, Priscila, eu vou morar em Veneza, eu vou, né? Alguma coisa assim, chega por Milão ou chega por Roma, porque vocês vão economizar um bocadinho nessa brincadeira aí. E depois que você chegou no aeroporto, aí você pega um trem e vai até o seu destino, aluga um carro, talvez você vai estar com muita mala, pega um ônibus, eu não sei, uma nave espacial. Mas, enfim, Roma e Milão sempre vão ser os aeroportos mais em conta. Se você, por um acaso, tem algum, sei lá, um comentário a fazer, uma declaração do que houve com você, a sua experiência, escreve aqui nos comentários se você fez voo direto, se você fez voo com escala, o que você recomenda, o que você acha de tudo isso, se você acha ruim esse negócio de parar no aeroporto pra depois descer no outro. E não se esqueçam, vocês que querem saber tudo sobre Itália. Priscila, sim, eu me interesso em saber tudo, minha filha, o que eu posso fazer? Você pode, nesse momento, clicar no link que está aqui na descrição do vídeo, conhecer o nosso site Picando a Mula, o site do nosso evento que estamos fazendo com muito amor e carinho pra vocês, que vai ser em São Paulo, no dia 17 de maio. Eu e o Cristian estaremos ali com mais um monte de palestrantes falando tudo o que vocês querem saber sobre vida na Itália. Além da gente estar ali, né, meu filho, se vendo, comendo coxinha, bebendo refrigerante e fazendo aquela coisa toda que só a gente sabe fazer, né, meu filho? Muito bem feito. Brincadeiras à parte, continuem acompanhando, ainda vou falar sobre essa questão de bagagem. Muita gente tem dúvida sobre mala despachada, bagagem de mão, sobre o que levar e o que não levar para a Itália. Então, continuem me acompanhando que tem muita coisa legal vindo aí pra vocês durante essa jornada de vídeos, beleza? Até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri